Gente, a gente já começou a liquidação, montou uma arara maravilhosa com 50% de desconto à vista, 30 prazo, tem coisas assim que são imperdíveis, vocês tem que vir conferir, tá? Não esqueçam, 50% à vista e 30 prazo, tipo esse moletom aqui, o branco continua, gente, muito forte na próxima temporada, então são oportunidades que a gente tem que aproveitar. E eu vou pegando peças aleatórias pra mostrar pra vocês o que que tem aqui, um pouquinho do que tem nessa arara, olha essa saia que divina, isso aqui é super tendência, essa estampa meio vintage, tipo essa do meu vestido, tipo essa dessa saia, também continua, e é uma coisa que vocês vão usar muito, muito tempo. Uma cor que vai vir muito, que já veio no outro, na outra estação, é o pink, fica super bonito, o verão muito pink, olha esse casaco que ele parece um cachemir, é divino esse casaco, ele é bem basicão, bem tipo chanel, bem fofinho, isso aqui, esse aqui não é muito grande, gente, ele veste até um 46, máximo 48. Só temos um e é maravilhoso. Outra cor que eu adoro, que é esse tipo marsala aqui, que olha que lindo. Isso aqui é um abrigo, é um conjuntinho, olha o charme disso aqui. Uma graça, eu acho isso aqui tão bonito, gente, essa cor ilumina todo mundo, olha que graça com essa, com esse coisinho aqui que dá um balonezinho assim na barriga, acho que fica bem bacana. Esse outro aqui também é lindo, olha a combinação de cores, que bacana. Ele tem aqui do lado na calça, o verde e o branco, e na frente as mesmas cores. Também é um conjunto, essa gola é bem boba, não fica lá em cima. Isso aqui, com qualquer casaco, vocês usam muito até chegar à meia estação, porque isso aqui é bem meia estação, ele é de viscolaica. Esse aqui também eu acho maravilhoso, também nessas cores, olha só que lindo. A calça é bem pijaminha, não tem o puinho embaixo, que muita gente não gosta, então ele é retinha, sequinha, e essa blusa é mais compridinha atrás com esse capuz. Olha só que charme. Essa cor a gente tem que perder um pouco a resistência, porque está vindo muito no verão, e é uma cor que deixa a gente muito feliz, acho que é uma combinação bem feliz, assim, nessas cores. Essa blusa aqui também é linda, olha só que bonita. Ombro ao ombro, esse é listradinho, isso aqui com jeans fica lindo, olha que graça. Essa aqui a gente tem mais numeração, então quem quiser, é uma malha bem gostosa, tá? Vamos ver. Ah, outra roupa linda, gente, esse casaco, olha só que charme. Esse casaco é uma malha de jeans, imitando jeans, com muito elastano. Então é com um conforto, e o que dá esse toque mais quentinho é essa pelezinha aqui, para dar uma carinha bem de inverno, e depois vocês podem até tirar essa pelezinha e usar mais adiante. Olha que casaco bonito, ele é bem alongado, sabe? Fica bem elegante. Vamos ver, vamos ver o que mais. Esse vestido, bom, a mulher vestido, tem que mostrar um vestido para vocês. Olha só que lindo. É suede, olha que graça esse vestido, esse tecote quadrado fica um amor. Esse recorte não fica bem na cintura, fica um pouquinho mais acima. E esse aqui nós temos em outra cor também, ele tem no azul. Olha só que lindo. É azul? Eu acho que é azul. Não lembro bem. Tem calça maravilhosa, olha só essa calça, que show. Tá? Isso aqui é uma gabardine. Agora eu me esqueci, na gabardine é sarja. É sarja. Gente, de vez em quando dá um branco, então vamos lá. É uma sarja, olha que linda. Ó, com elástico na cintura. Fica muito legal no corpo. Vamos ver, basiquinhas, para quem gosta, está precisando. Olha aqui quanta basiquinha. 50%, eu não deixaria passar. Olha essa aqui com a bolinha alta. Então, vem rapidinho, porque as coisas não são tantas coisas assim. E por último, gente, eu vou mostrar para vocês isso aqui que eu acho muito legal. É um vestido, esse vestido aqui veste um 54, então quem acha que não tem roupa, tem roupa. Esse aqui nós temos em verde, nesse preto, que é um basicão, que eu acho que vale a pena vocês investirem. E não esqueçam, com 50%, então assim, mais, né, bom fica o preço do vestido, porque isso aqui é um tecido maravilhoso, um crepe, que vocês vão ter por muito tempo. Então, não esqueçam, venham conferir.